E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês e bom rapaziada, no vídeo de hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo muito interessante pros senhores, tá bom? Que vai ser um vídeo de como aumentar o FPS com comando, certo galera? Tem muitos vídeos aí no canal que fala não só no canal como no YouTube inteiro falando sobre aumentar o FPS e nunca ajuda tão bem como esse vai te ajudar. Então galera, pra você que tá iniciando agora, abre seu CSGO aqui ó, que nem eu deixei o meu aberto aqui Tira uma print de quantos FPS que você vai tá e depois das pré-configurações que eu vou passar pra vocês eu quero saber quantos FPS que vocês vão ficar, tá bom? Deixa o like e assiste esse vídeo até o final pra gente saber, certo? E espero aí que vocês gostem desse vídeo, certo? Bom galera, vamos lá então Então basicamente tô aqui com uma aba de comandos, antes de você iniciar o seu CSGO, você vai fazer isso porque isso vale muito a pena, tá? Aqui eu já deixei pré-selecionado aos comandos que eu selecionei, isso aí vai depender de você, tá bom? Você pode pegar aqui, copiar aqui ó, e já modificar da melhor maneira que você quiser Ou você pode escolher qual o comando que você vai utilizar, galera FPS max, esse aqui, rate, 128, CSGO vai... E aqui tudo vem falando que eu fiz isso aqui, tá galera? Isso aqui foi eu que fiz O RAG deixa o CSGO em prioridade O Threads é usar todos os Threads do seu processador Isso aqui é basicamente pra aumentar o desempenho usando o seu processador FPS max vai tirar o limite do FPS do jogo, certo? O CL input 0 ajudará a melhorar a velocidade da internet, certo? Então isso aí só ajuda bastante CL interpret, rate 1, 1, melhora a opção de internet também, tá bom? E rate 128, o CSGO vai rodar mais rápido que puder CL update, rate 128, a maior taxa de atualização possível, certo? E aqui você pode escolher o que você vai escolher Pode melhorar o FPS para alguns PCs Aí aqui você tem que testar menos 1 ou 2, tá bom rapaziada? Você pode escolher aqui o comando E galera, pra me deixar esse negócio aqui na descrição Eu vou pedir o like de vocês, tá bom rapaziada? Se você estiver deixando muito like aí eu libero aí rapidão pra vocês Ou se não vocês copiam Eu vou deixar isso aqui já de padrão pra vocês aí nos comentários, tá bom? Mas se vocês quiserem tudo isso aqui Eu vou deixar aí nos comentários Só de você deixar o like Então deixa bastante like aí que rapidinho eu libero pra vocês Como vocês podem ver eu só uso dois comandos ultimamente O frack 165 e o comando high Você pode colocar isso aqui ó Copiar isso aqui tudo e já lançar aqui dentro, tá? O único comando que eu vou tirar é esse no vídeo Porque o no vídeo deixa o CSGO preto, galera Porque depende da situação que você deixa o seu jogo, certo? Então eu vou deixar o FPS max 0 Traço high, o traço frack 240 Aqui você vai atualizar Aqui o frack do seu monitor Frequência do seu monitor O meu é 165 Vou colocar 165, tá bom? 165 Você vê qual que é a frequência do seu monitor Ah, Daniel, como que eu faço pra olhar isso? Só de fechar você vai salvar, tá bom? Painel de controle da NVIDIA Aqui mudar a resolução E aqui vai mostrar a taxa de atualização Aqui é bem simples Não tem muito erro Bom, rapaziada Então vamos lá, então Tá bom? É o seguinte Clã, agora eu vou passar pra vocês Um dos melhores comandos de FPS Últimos vídeos aí pra trás Eu fiz um vídeo de aumentar FPS com comandos Mas eu não fiz tão completo como esse Porque esse daqui vai ser os melhores comandos Pra aumentar o FPS CSGO Lembra, mano Esse vídeo é muito importante Que você, mano Não é só pra você esse vídeo Esse vídeo é pra muita gente Então, galera Se o YouTube não compartilhar Compartilha você mesmo Manda pra aquele seu amigo Que joga com FPS baixo Indica pra ele aí agora No Discord Faz seu mano aqui, ó Cola aí no vídeo do DNX Que esse vídeo aqui vai te ajudar bastante Demorou? Ou manda pra ele no Discord No WhatsApp O que for Pra ajudar ele a aumentar o FPS, galera Porque isso aqui vai aumentar, tá bom? Primeiro comando que eu vou deixar pra vocês aí É o CL Auto Help Tá, galera? Auto Help Você vai colocar zero, beleza? Esse aqui é o comando Você vai colocar zero Porque isso aqui é pra tirar Todas as ajudas do jogo Se caso vocês quiserem E tiverem muito like nesse vídeo Eu vou liberar pra vocês Tá bom? Escuta bem Eu vou liberar pra vocês Uma CFG com todos esses comandos Você vai simplesmente dar Exec comandos Entendeu? Tipo isso, mano Mas vocês tem que deixar muito like aí Pra mim fazer isso, tá bom? Então vamos lá CL underline Disable Né? É... FreezyCam Tá aqui, ó Desable FreezyCam Zero Normalmente fica um Você pode colocar zero Isso aqui basicamente é o que? Pra desativar a câmera do jogo Certo, rapaziada? A câmera do jogo, mano Então isso aqui Quando você estiver, tipo, morrendo Ou coisa do tipo Quando você colocar zero Vai desativar a câmera de morte do seu jogo Por isso que eu recomendo fazer uma CFG Mas fica anotado aí, tá bom? Agora de novo é o CL Underline Disable Underline Não sei se é underline não Não tem underline não Não tem underline não É... HTML Mot... Motad... Zero, galera Isso aqui é pra desativar a mensagem de áreas do CSGO, certo? Sem você saber O CSGO te manda uma mensagem quase todos os dias Quando você abre o CSGO Isso aí pode estar pesando um pouco o seu CSGO, mano Então o DNX mandando pra vocês a braba, beleza, rapaziada? Comando aqui que eu vou passar pra vocês É o R Underline Dinamic Eu sei se esses comandos quase de cor Zero, beleza, rapaziada? Isso aqui é pra tirar algumas sombras do CSGO que não é utilizável Por isso que eu recomendo você ter uma CFG R Underline É... Draw 3 Seres Underline First Person Zero, galera Esse comando aqui basicamente É pra você O senhor aí Que está com o traço da bala, mano Quando você atira, ó É com o traço da bala, tá vendo? Agora quando você desativa Não tem mais esse traço Isso acaba aumentando FPS Porque tem mano Tem PC que é tão fraco Quando você começa a atirar Aí fica Travando tudo Então com esse comando Você não vai travar Mais o seu CSGO, certo? Guys Vou fazer o seguinte 1, 2, 3, 4, 5, 6 6, 6, 7, 8 comandos aqui que eu passei pra vocês Tem um FPS Underline Max Zero Eu vou fazer o seguinte Se esse vídeo for muito bem desempenhado Eu vou liberar altos comandos pra vocês Aí na descrição desse vídeo, tá bom? Eu vou fazer uma base Daqui a 3 dias, tá bom? Então salve esse vídeo aí Volta aqui no canal depois Porque se esse vídeo tiver ido muito bem Se você tiver deixado muito like nesse vídeo Ou etc Ou assim que seja Eu vou estar liberando uma lista completa De mais de 20 a 50 comandos aí Pra aumentar FPS Então você pode fazer uma CFG Caso tenha mais comandos Não, na realidade eu vou fazer Esse dos comandos E vou também liberar pra vocês Algo como Uma CFG Para aumentar o FPS Do seu CFG Tá, galera? Então acompanha o canal aí Se inscreva Ativa o sino de notificação Pra não perder os próximos vídeos Que quem sabe Não pode ser O vídeo mostrando isso aí Então galera Valeu, falou Fui, tchau Fui, tchau